Imagens de drone mostram a destruição de uma extensa área verde no Jardim Graminha, Limeira. O incêndio, registrado na tarde desta segunda-feira, dia 23 de setembro, que atingiu a região do Jardim Graminha, próximo a Antônio Simonetti, destruiu uma extensa área verde. Os primeiros focos de incêndio foram registrados por volta das 13 horas desta segunda. Moradores da região acionaram o corpo de bombeiros e a defesa civil. Em Limeira, outros pontos com incêndio também foram registrados no mesmo momento. Com imagem de drone de Chinite, de Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia.